Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, vou mostrar um spam pra CV12 aqui ó, muito fácil de usar e super forte Sabendo utilizar aí ó, você tem grande chance de passar o carro, se você gostar não esquece de deixar seu like Seu like é super importante, inscreva-se no canal e ativa notificações se você não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos, sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, vou mostrar como que é executado, os cuidados que você deve ter pra utilizar Temos alguns cuidados aí ó, e utilizando certinho, não tem erro cara, você vai dar PT aí ó, facilmente Olha aqui uma estratégia daora pra você se dar bem nos ataques aí ó, com um spam de gigante, bruxa, lançador E utilizando DG elétrico pra dar o direcionamento, pra afunilar Porque esse tipo de layout, se você não afunilar cara, e se rodar por exemplo Você entra com o bonde aqui ó, e o bonde rodar aqui, forçar esse muro e rodar pra cá, ou vir pra cá aqui ó Ó, o centro aqui ó, tá cheio de defesa forte E vai, quando as tropas passarem aqui ó, essas defesas aqui ó, vai ripar as tropas Então, sempre afunila cara ó, aqui ó, igual o anti-aéreo ó, tava longe ó Dá pra usar um DG elétrico aqui e o outro aqui ó, pra poder afunilar esse aqui ó Afunilando com o DG elétrico aqui ó, entrando com o bonde ó, o gigante, o lançador e as bruxas E os heróis, o caminho deles é fazer isso aqui ó Aí o carro vem aqui, força o muro, abre e o bonde cai aqui pro centro Então sempre você for utilizar, esse tipo de ataque aqui é afunila ó Principalmente com layout assim ó, esse tipo de layout muitos vão atacar e atirar uma estrela Porque não afunila, e se não afunila roda, e quando o bonde passa na lateral aqui ó Aí essas defesas aqui ó, a defesa mais forte tá aqui ó Ripa o bonde aqui na lateral, e acaba dando merda Igual ele entrou com o bonde aqui ó, quando pegou o miolo aqui E ele entrou com o mocego nessa lateral ó, entrou com o mocego aqui ó Porque já tinha pego essa torre do mago E essa lateral todinha aqui, não tinha defesa que matava o mocego ó Ó, essa lateral todinha ó, a TI aqui é alvo único Já tinha pego aqui as tropas do, as defesas do meio aí E só tinha o final aqui que tinha a torre do mago ó, que poderia ir ripar o mocego Mas aí utilizou o gelo aqui ó, congela, antes dele irritar Que já era, tem que tomar cuidado na hora de utilizar o mocego com o torre do mago E TI múltiplo assim ó, espera pegar, antes de você entrar com o mocego Pra não ter o risco da merda, pode utilizar aí que você vai mitar Vamos bora ver aqui a, a mitagem do Wolverine, Wolverine é mito Vamos bora ver aqui ó, 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 um balãozinho teste Caso tenha uma bomba preta desarmar, ó, soltou o DG elétrico ó, tá vendo? A torre arqueira demora demais matar o DG elétrico ó Ó, outro balãozinho, sempre é bom levar um balão teste Caso tenha bomba preta, a bomba preta arranca a vida dele quase tudo Aí a arqueira fica irritando, vai matar o rato Mas só a arqueira irritando, ó Aqui ó, pra matar o DG elétrico demora uma eternidade Ele consegue limpar isso aqui todinho, ó Sem a... a torre arqueira matar ele, ó Igual aqui ó, 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 mesmo irritando ele não morre, ó Ó, agora já deu uma afuniladinha Já entra com o bonde, ó, o gigante O carro, as bruxas e o lançador aí atrás, ó Ó, aquele irritando aqui já vai limpar essa lateral, ó Ó, tá vendo? Não tem risco de rodar pra cá, ó E aqui o DG elétrico irritando Já limpa isso aqui também, ó Ó, e o bonde vai vir pra cá, porque o carro vai abrir o muro Ó, tá vendo? Tá afunilado, ó o bonde vem tudo pro centro, ó Ó, tá vendo? Só alguns gigantes que rodou aqui por causa do canhão Mas o... o lançador, os heróis, as bruxinhas Vem pro centro aqui, ó Ó, aqui Quando... chegou aqui Ele utilizou o poder do gordião Pra não ter o risco do carro abrir Porque tinha um castelo, tinha uma defesa batendo no carro E se o carro abrisse aqui Antes de abrir esse muro, as tropas rodavam Aí ele brindou antes de destruir o CV Pra garantir que o carro não abra Ó, agora que já vai pegar ali, ó Já entrou com o cego, ó Ó, tá vendo que nessa lateral aqui, ó Não tem nada, cara, que mata os moncegos Ó ali Ó, o Dejeleto imitando lá Até agora tá vivo, ó Mas o gigante O rei, o rei como sempre rodou Ó, chegando aqui, ó Chegando perto, ó Antes de ir, ó, tá vendo? Já deu alcance, ó Congela, ó Ó, vai acabar o gelo, ó Congela de novo, ó Olha o tanto que é simples Cara, já era, ó Se você deixar ritar igual, tá vendo? Aqui usando o bolo Já todo mago ritar Rir pra todos os moncegos E conforme o layout que você estiver utilizando E o mocego for ripado Você acaba dando feio Mas olha aí Olha o tanto de tropa que sobrou Swag e rainha, cara Todos os heróis vivos Olha que show Uma estratégia fortíssima E muito fácil de usar Usa o Dejeleto pra afunilar E entra com o bonde, cara É GG Esse ataque aqui, ó Ele é muito fácil de usar E é super forte Esse aqui, ó Qualquer um consegue utilizar Tem até vídeo meu Que já com essa estratégia, ó Gigante Bruxa E lançador É bem simples, cara É No CV10 o pessoal usa demais Olha o esqueminha, ó Solta o gigante em linha Todos em linha As bruxinhas em linha E o lançador Todos em linha Gigante Bruxa E o lançador Sim, em linha, ó Solta o gigante primeiro Por o gigante Tancar essa defesa Não adianta você dropar As bruxinhas e o lançador Porque essas defesas Já vai começar a ripar eles, ó Então o gigante É pra tancar Pra distrair as defesas As defesas ficarem ripando eles E as bruxinhas Mas o lançador Vindo sem entrar Sem tomar dano E entra com o carro Mais ou menos aqui, ó Pro carro fazer isso aqui Pra abrir E entra com os heróis atrás Joga pra dentro aqui, ó E é PT na certa Bora ver aqui, ó Como que é a ideia, ó É muito fácil Esse aqui, ó Não tem segredo de utilizar É bem simples mesmo Ó, entrou com um servinho aqui Pra Já pra limpando aqui, ó Gigante em linha, ó Gigante em linha As bruxinhas E o lançador Ó, já entra com o carro aqui, ó O carro já abriu o muro O muro estando aberto O bonde cai pra dentro da vila, ó Ó Jogou uma fura ali já Pra entrar moendo Esse Aqui ele aproveitou Entrar com o moncego Nessa lateral Porque as defesas O ator do Mac Tava distraído, ó Aí ele foi congelando Essa TI múltipla Olha aí Olha o tanto que é de boa Ó, a parte Rodou O bonde caiu aqui pro centro O mucego já pegou Aquelas defesas ali, ó E era as bestas O ATI Olha aí Tanto que é de boa E esse ataque aqui É fácil demais, cara E é muito forte, ó Chega no No CV ali Eu uso o poder do Do guardião Pra blindar Porque senão A bombona do CV Mata Mata as bruxinhas, né E olha aí Olha o tanto que é forte Ó, a defesa principal Agora já pegou quase tudo Só falta a águia, ó Ó, já pega o Chega o Bust-TI Vai pegar essa besta Ó, pegou a águia E já era, ó Olha o tanto de bruxa aí Esse aqui é bem simples Esse aqui ele pegou Gigante nível 10, né Gigante full no carro Mas eu prefiro Eu acho que Uma P.E.K.K.A P.E.K.A E um gole de gelo é melhor Porque caso Um gole layout desse Tem um risco da tropa rodar Ou for outro layout Que você for utilizar E se as tropas rodar E não for pro centro de vila Eu acho que o gigante Não pega o centro de vila Então é bom Você levar uma P.E.K.K.A Levando a P.E.K.A E um gole de gelo A P.E.K.A Consegue pegar Aí não tem um risco De tirar uma estrela Mas se for um lugar Que você garante Assim que não tem muito risco Que a Das tropas rodar Que eles caem No rum do centro de vila Que não tem um risco Do Do você ver Ficar pra trás Aí pode pegar gigante Porque gigante nível 10 Tem muita vida E ele estanca legal Ó P.T.zoa E tem vídeo meu Se você olhar pra baixo Com essa estratégia aqui Tem uns P.T.top Lá com layout diferente Mas é de boa demais Ó Muito simples de usar E super forte É Tem ataque Tem ataque mais forte Sabe no CV12 Só que é complicado Cara E nem todos Conseguem utilizar Esses ataques Mais fortificados E esses pãzinhos aqui Ó Pra quem apanha Nessas outras estratégias Com esses pãzinhos aqui Ó Você tem uma grande chance De imitar Olha aí ó A estratégia aqui ó A mesma estratégia Com gigante As bruxas e lançador E assim ó Quando você for utilizar Ó T.I. alvo único Tem que tomar cuidado Tá vendo que ela grudou o carro Grudou o carro Utiliza um gelo Porque é igual Que o CV tá ilhado Se o carro Abrir antes Ó As tropas vão rodar Aqui nesse Por fora ó E o CV vai ficar em pé E vai fritar Todas as tropas E vai dar merda Então quando tiver T.I. alvo único Assim ó Que você for entrar Num rumo Congela T.I. Não esquece Não dá merda E é isso aí ó Pode utilizar esse ataque Que é super forte E fácil de usar Você vai dar altos P.I. Ó Não esquece de deixar Seu likezão aí Seu like é super importante Inscreva aí no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo Estratégia nova aí ó Que vai te ajudar demais Compartilha com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau